Patolino em Caçando Problemas Por algum motivo este ano está mais difícil de caçar patos Anjo que vou dormir um pouco Meu minhoco É você de novo? Não me diga que está surpreendido Olá seu Vá em frente, atira Eu quero ver você me acertar agora Não, essa arma não Essa é outra arma A outra arma, seu idiota Você já é ela Caçar o pato Caçar o pato é perigoso demais Eu vou pescá-lo um pouquinho Olha, vejam só Uma miniatura de balacuda velmelha Pode parar aí mesmo Agora escute aqui Escute aqui, espertinho Se você pegar mais peixe Só mais um peixe Estará encrencado A união foi da força Isso é tudo pessoal Eu vou pescá-lo Eu vou pescá-lo